Hoje eu vou fazer uma coisa que quase ninguém gosta do chino e quem gosta quer amulcar o dente E gente, esse dente que eu vou amulcar, ele é muito, mas muito grande Então ele deve doer bastante Ih, muito mais Não dá Ai, você vai furar minha boca, mãe A boca A lá Abre Vai sangrar, mãe Vai sair sangue pra casa toda, mãe Vamos, tá, gente? Para, Fernanda Ah, mãe, não dá Abre Peraí, tô passando Ai Peraí, não Chama o Samu Chama 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 o Paleta, meu Deus Chama o Samu Chama o Milita Você não deixa Abre a boca Tá com gosto de sangue, mãe Minha boca tá com gosto de sangue Deixa eu tirar o sangue Tô sentindo essa mão sentada Abre a boca, Fernanda Ah Ai, não dá Ai, não dá Nossa, Deus Ai Gente, olha que a Fernanda Ela tá É muito dor É muito dor Tu vai pagar 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 Eu tá solta Então, dê bumbum Fazer essa parte Eu 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 essa parte Nossa, ele tá solta Desse lado aqui Vai logo, mãe Ai, nossa Eu consegui arrancar Eu consegui, mãe Ela é forte Ai, nossa Ela é forte Ela é forte Falta só mais um pouquinho Falta só mais um pouquinho Mas tá parecendo a forma no tiro No zen Aham Olha a gente dentro da Fernanda No 3 Hã? Cadê ele? Hã? Hã? Ai, nossa Saiu Abre, abre Agora tem que Não tem que Peraí Abre Não, tem que Sai o sangue 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Abre, saiu Deixa eu filmar Aham Não, não, não gole o sangue Pera aí Niquei Ai, tirei Seguiu a vitória Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos fazer o parto do dente Eu tô ridícula, mãe Então, gente, eu não vou gravar Nosso dente Terapia de dente Olha o dente Olha o dente Então, gente, quem é que vai fazer o vídeo agora Vai ser só a vitória Enquanto o dente não nasce, vai ser só a vitória Abre a boca Olha, gente, isso é outra na língua Pera aí, vou lavar e a gente finaliza o vídeo Então, meu Deus, Fernanda, tira o dedinho Abre a boca Abre a boca, minha filha Deixe seu like, inscreva no canal Não esqueça de deixar nos comentários o que é que você quer Que é a vitória Nós venha fazer para vocês Outro vídeo Que nós quiser E nós vamos filmar para vocês Filma, Vitória Filma Filma Eu falo que eu falo Então, gente, se você que é Tem que acabar de sangue Não vejo Mostra logo esse dente Mostrei Outro Parece que ele é grande Mas não é Outro lado Outro Tem muito som Tá na língua Na língua Dois tem bem Na língua Não, parece que é aquele trema de giz Tchau, gente Beijo Fiquem com Deus E me ajudou com os dentes Tchau Tchau